A CIDADE NO BRASIL 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 Com vidas paradas, as preocupações e incertezas são aquilo que nos acompanha. E é no meio disto tudo que a política chega a muitos como uma coisa supérflua. Como algo demasiado inatingível, ou pelo menos demasiado longe sequer, para pensarmos sobre ela. A renda para pagar, a dificuldade em nos movermos, nos deslocarmos, a falta de tempo para fazermos aquilo que gostamos. Tudo isto é real e o quanto nos dói na pele. Estes são os problemas que temos na nossa vida diária. E é tudo tão pessoal que parece nem sequer poder misturar-se com política. No entanto, a política existe para criar soluções, para melhorar as condições de vida, para nos fazer acreditar que não estamos condenados a um fatalismo. Nunca estamos condenados ao fatalismo. A política serve para melhorar as nossas vidas. As vidas das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. A política é pessoal. As decisões políticas afetam o nosso dia a dia. A maneira como nos movemos, a maneira como nos relacionamos, a maneira como construímos os nossos próprios projetos de vida. Tudo isto é moldado pelas decisões políticas. E são estas decisões que influenciam a forma como vivemos, onde vivemos e até o que podemos viver. De política local, é o ponto de partida de onde começamos a trabalhar a nossa vida, a nossa realização. E é por isso que milhares de pessoas, a cada quatro anos, se mobilizam para participar nas eleições autárquicas. Este é um exercício cívico da maior importância, ao qual milhares de cidadãos, por todo o país, respondem. Um exercício da maior nobreza. E é esta ação que marca o início da transformação social que todos ambicionamos para as nossas terras. É por aqui, nestas eleições, que o caminho se começa a fazer. Transformação social acontece pelas mãos de muita, muita gente. Não sucede pelo discurso de um Messias, nem sequer é arquitetada por cordéis e visíveis. É através de uma voz e de uma ação, feitas por uma grande mobilização coletiva. É assim que podemos ter uma sociedade mais igual, um planeta em maior equilíbrio. Esta grande união de esforços que nos pode dar esperança, é essa a que nos dá capacidade para ter empatia. Reconhecer no outro as dificuldades, as lutas que enfrentou e, com isso, acrescentar muito mais a uma luta que tem de ser comum, de todos. Para mim, esta transformação começa aqui em Lidia. Vi esta cidade e este Conselho tentarem mudar ao longo dos últimos 30 anos, mas ainda assim, parece que ficou tudo na mesma. Vejo os mesmos problemas há 30 anos neste Conselho. Os problemas do Rio Luís, com as constantes descargas poluentes. Um modelo de desenvolvimento baseado nos baixos salários e na precariedade. A falta de habitação acessível. Até a falta de espaços verdes, onde possamos estar em comunidade e em família. São estes os problemas que os leibenses sentem na pele todos os dias. A poluição sistémica e contínua do Rio Luís e dos seus afluentes continua a contaminar os nossos solos. Desde que me lembro que uma visita a Milagres significa passar por uma ribeira poluída. Sabemos que pouco foi feito para mudar. Sabemos que oportunidades foram desperdiçadas pelo executivo camarada socialista que tenta minorar os impactos desta realidade. Lidia é o Conselho com maior produção de influentes possuídos em regime intensivo a nível nacional. E os impactos desta atividade são insustentáveis para o nosso ambiente e para a nossa vida. É por isso que a urgência do novo Pacto Verde é visível. É visível e concreta quando falamos destes problemas. É necessária a transição para uma economia baseada no conhecimento. Uma economia que valoriza as pessoas, que aproveite o desperdício. É esta uma economia mais resistente e socialmente mais justa. É um novo Pacto Verde que se traduz na criação de postos de trabalho nesta economia e que abandone as indústrias poluentes, que é uma prioridade. Vivo em Marrazes e se hoje mesmo eu quisesse vir a este Congresso de Transportes Públicos, não teria qualquer opção viável. Marrazes fica a pouco mais de 5 km de onde estamos e não tem o acesso a transportes públicos. As pessoas de parceiros, dos pousos, das cortes não podem sequer vir a bailaria num domingo através dos transportes públicos. E esta importância dos transportes públicos é vital para a descarbonização das nossas cidades. É vital para eliminar o carro como um ponto central da nossa mobilidade e da nossa convivência nos centros urbanos. O carro está presente em todos os locais desta cidade, invadindo o espaço que as pessoas deviam estar a aproveitar. Quantas pessoas, quando pessoas de outras cidades me perguntavam, caros camaradas, como chegar aqui de comboio, eu dizia, não vale a pena. Não vale a pena procurar a via ferroviária para chegar até a Lívia. A nossa linha do Oeste não responde às nossas necessidades, não responde aos problemas das pessoas. Quando visitamos também o Pinhal de Leiria, continuamos a ver a falta de investimento na nossa floresta, no nosso bem comum, que é tão cravado na memória coletiva das pessoas de Leiria, da Marinha Grande, e é um espaço de convívio, um espaço de comunidade que perdemos, onde tantas vezes nos reunimos no passado e que agora tem tão pouco investimento, tão pouco como prioridade política. E milhares de leirienses sabem destes problemas. Sabem que falamos há décadas de como resolver estes problemas. E ainda assim, chegamos a 2021, com os mesmos problemas de há exatamente 4 anos. Os mesmos problemas que os políticos teimam em não dar prioridade. E teimam em deixar por resolver em mandatos consecutivos. Mas é a hora de Leiria ser finalmente para viver. É a hora de virar a página um executivo que não tem visão de desenvolvimento sustentável para Leiria. Um executivo socialista que não toma os problemas sociais, como a habitação, como os espaços verdes, como a saúde mental, como prioritários. É a hora de um dia ter uma voz progressista, uma voz ecologista, que defenda o direito de ter tempo, que defenda que Leiria é para viver. Que Leiria é uma cidade para vivenciar. O livre de nascer da dificuldade histórica da cena partidária portuguesa em comprometer-se, seriamente, com o avanço progressista e justo da nossa sociedade. A nossa missão de libertar as pessoas, de libertar o país das suas dependências, de construir os pilares do seu desenvolvimento e de restaurar aos portugueses o poder para decidirem o seu destino, esta missão continua viva. Tal como em 2014. Um partido assumidamente feminista, assumidamente antirracista, assumidamente antipaxista, um partido eco-socialista e educado, até comunitário, do qual não abdicamos. É este compromisso. Um compromisso com um poder local e igualitário. Um poder local ecológico e democrático. É este compromisso a nossa bússola da ação política. E é neste contexto de crise social, uma crise económica, da crise climática e ecológica, que rejeitamos, uma vez mais, um modelo de desenvolvimento que, ao mesmo, para existir, tem de explorar infinitamente os bens e os recursos do nosso planeta. As nossas terras, que são o sítio onde começa o desenho deste desenvolvimento mais inclusivo e mais sustentável, que coloque as preocupações sociais no centro do seu propósito. E não apenas na geração de bem-estar, somente para alguns, para poucos. O LIVRE é radicalmente progressista na nossa ambição de transformar o mundo. O LIVRE responde à necessidade de abrir a política aos cidadãos. E só é possível eu hoje apresentar-me aqui como candidato à Câmara de Leiria graças ao LIVRE. É por esta missão de fazer avançar que a Sáfadim avança como nossa candidata em Cascais. É também o Dilma Médio, o Pedro de Caravinho Serra, que avança em Recurito. O Mário Gaspar, em Pelgueiras. O Rui Tavares, em Zemel Lentes Lopes, em Lisboa. O Tomás Cardoso Pereira, em José Araújo, em Oreira. A Marta Secúbal, no Antônio Mariano, e do Avelson Santana. É por esta luta que o Jorge Martinho é candidato à Câmara de Barreto. É por esta luta que o Vasco é xerra, candidato à Associação Reia Principal. Que a Teresa Mota é candidata à Câmara de Trago. Tem uma vinda votada a candidata à Câmara de Primeira Castelo de Leiria. Temos o Tiago Tamás como candidato à Câmara de Conchal. Temos o Carlos Algrado como candidato à Associação Reia Principal. Temos o Fernando Algrado como candidato à Câmara de Conchal. O Pedro Cabral à Associação Reia. O Diamantinho Rapuzio, candidato à Câmara de Corpo. O Daniel Pézio Araçal, candidato à Associação Reia. Temos também o Miguel Verde como candidato à Junta de Previsia, Valderão e Martins. E é também a nossa Ana Bossa, candidata à Câmara de Conchal. É esta a gente que avança. É esta a gente que avança para concretizar a mudança que tanto queremos ver nas nossas vidas. Para concretizar uma geração melhor para Portugal. É esta a gente que sabe que uma casa não custa uma casa. Os jovens não conseguem pagar uma casa que custa 250 mil euros. Que sabe que as alterações climáticas estão aí. É uma gente que sabe que há mulheres, pessoas gay e trans. Tanta gente, idosos e jovens, que continuam a ser escolhidos tantas oportunidades de vida no nosso país. É esta gente que não aceita um não. Que não pede licença para entrar. O livro não pede licença para entrar. Não tem de poder licença para entrar. O livro vai às das eleições autárquicas para melhorar a vida concreta das pessoas. Para responder à falta de habitação. Para responder à falta de soluções na mobilidade. Para responder à falta da democracia inclusiva. E que responda a toda a gente. Toda a gente. Enquanto existir uma crise climática, para combater, enquanto direitos humanos não forem cumpridos e levados a sério, o livro estará cá para ser essa voz progressista, e ecologista como tem sido. E não arredamos pé, nem cedemos ao memorismo. Acreditamos na alternativa, na solução. Lutam por isso. Acreditamos que uma nova primavera está sempre por vir. Ela chega sempre. A próxima primavera começa no dia 26 de setembro. Vamos com energia redobrada para transformar o nosso país. Para transformar as nossas cidades. É esta luta que importa. É pôr em prática as nossas ideias. As ideias que nos ajudam a viver melhor. É essa a luta que vamos. Para garantir um poder local igualitário, ecológico e democrático. Num país que seja livre para toda a gente. Viva o Livre, viva a República, viva a Europa, viva Portugal. Viva. Obrigado.